E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos aqui de volta com Red Dead Redemption 2, vocês já sabem, vocês viram no título, né, eu insisto em falar isso no início de todos os vídeos, mas, enfim, beleza, mano. Vamos aí, puxar o mapa, observar com atenção o local da próxima missão, que se chama O Melhor de Nós, e a gente vai rodar essa missão falando com o Dutch. Eu acho interessante nesse game aqui, como tipo, às vezes você vê, ah, a próxima missão a gente vai rodar falando com o Dutch, aí você vai falar com o Dutch, tipo, o Dutch fala duas frases, alguém interrompe ele e vira uma missão de outra pessoa, tá ligado? Eu acho curioso como isso acontece nesse game. Enfim, vamos seguir aqui, galera. Cuidado aqui, mano, pra não ser atropelado, né, pela carruagem. E, enfim, se puderem deixar um gostei, compartilhar o vídeo, eu agradeço, peço isso em todos os vídeos, porque realmente faz diferença. E peço também pra que baixem o bilômetro, tá, o bilômetro me ajuda, mas ajuda muito vocês também. Mano, que medo, coitado, velho. Que dor do caramba. Mano, tira essas pernas pra longe da armadilha. Você pode pegar o que você quiser do meu peito, por salvar-me. Aqui, isso vai ajudar com a dor, pelo menos. Oh, oh, sim. Passar bem, cara. Espero realmente que você passe bem. Então, eu tava falando do bilômetro, galera. Bilômetro, obviamente, me ajuda bastante, né, é um empreendimento. Eu ganho comissão com cada venda realizada na qual o bilômetro ajuda. Mas, em compensação, como eu acabei de falar, o bilômetro ajuda, né. Então, baixem aí, link na descrição. Eu sempre deixo linkado através dos cards também. E vamos aí. Próxima missão, Red Dead Redemption. Vamos falar com o Dutch. Estou sabendo que estamos bem perto do fim do capítulo, que é o último capítulo. E depois são dois epílogos. Sim, eu falei isso algumas vezes nos últimos vídeos, mas nem todo mundo presta atenção. Ou, de repente, eu estou ficando lesado já, mano. E eu esqueço o que eu falei. Mas, se eu tivesse esquecido o que eu já falei em vídeo, eu não teria mencionado o que eu falei em outros vídeos, né, mano. Ou será que, tipo, eu falo, começo a contar a história, que nem esse tiozão. Tá contando a história e aí do nada o cara lembra, putz, eu já contei essa história, né. Não sei, mano. São várias possibilidades. Enfim, vamos aí. Quase chegando no acampamento. Ah, chegamos no acampamento já. É, o que o Dutch fez é... É, o que o Dutch fez é... Mano, muito tenso. Não tem comida, mano? Acho que é por causa da hora, né? Tá. É porque eu comi o ensopado recentemente. Que é isso, mano? Os caras ficam controlando o que a gente come, mano. Vamos beber o café. Bebe mais, mano. Isso. E, ok. Vamos lá falar com o Dutch. Ele deve ter um grande plano, galera. Tipo, um plano de abandonar a gente. Coisa assim. E aí, meu parceiro. Bem, pelo menos você não se desiste. É só o que você está fazendo aqui. Micah nos trouxe para o trabalho de transporte. O nome é Cleet, por exemplo. Ele foi, viu? Ok. Bem, eu vou assistir você, Cleet. Ok, bem, eu deveria estar chegando. Quem é você? Meu nome é Joe. Eu sou com Micah. Com Micah? Bem, mais você me engança. Ok. Bem, vamos falar mais depois. O que você está falando? Peerson deixou. O meu pai, os traidores, ambos foram embora. Às vezes. Eles disseram que a jovem Tilly estavam corrigindo para salvar themselves. Eu acho que a Mary Beth também deixou. Então vai. Eles são malditos. Arthur, malditos. De todo o tempo que nós passamos para correr. Bem, eu acho que eles não querem morrer, Dutch. Não tem ninguém que... Isso é um tempo difícil. E você não está fazendo muito bem. Mas nós... A nossa comunidade... Nós vamos sobreviver. Eles não irão nos destruir. Eu espero. Mas... Se nós deixarmos Jack e as mulheres liberam... Então talvez nós... Não há liberdade para ninguém no país. Não há mais, Arthur. Um mais grande risco. Nós temos o suficiente dinheiro para sair. Todo esse turmaio... As a army e Pinkerton estão corrigindo... Nós levamos um pão e deslizamos. Eu não sei o que você está dizendo, Dutch... Mas parece que eu já ouviu tudo isso antes. Só um mais... E eu não sei o que é um tremendo tremendo. Arthur! Isso é diferente. Nós sabemos que isso é cheio de dinheiro. Eu não tenho nada a perder. Mas, você sabe, as mulheres e as crianças, e John, e a família dele, eu tenho medo de insistir. Eu tenho que deixá-los ir, porque se os Pinkertons virão de novo, eles vão matar todos. John? Insistir? Sim. Insistir. Claro, amigo. O que você acha melhor, eu vou... ver com isso. Agora, nós vamos roubar um trem? Claro. Nós vamos sobreviver. Nós vamos crescer. Nós temos trabalho para fazer, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos roubar um pouco de dinheiro do antigo Sam, e sair do seu cabelo, uma vez e por todas. Ele insiste nisso. Ele insiste. Vamos sair, senhoras e senhores. Mano, o Dutch tá doentio, cara. Vamos lá. A música tá da hora, a paisagem está bonita, e o clima está tenso. Rajadas de emoção. Nossa, mandei muito agora, mano. Caraca. O clima está tenso, sinto rajadas de emoção, foi muito bom. Vamos lá. O trem está chegando em São Denis, em uma hora. Nós estamos roubando um trem no meio de uma cidade? Não. Ele vai parar lá. Vamos 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 lá. Sis? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí. Eu tô curioso pra ver como que vai ser o papo aqui da gente com o John Eles tem que falar do Dutch, não é possível, cara Nossa, e o Arthur tá zoadíssimo, mano Vamos pegar a dinamite Só isso, mano Pegar mais, ó Cale e o Jack prontos para sair? Acho que sim Ok Mas o que acontece com esse trabalho hoje, onde o Dutch e eles vão para o próximo Nós vamos sair daqui Nós vamos dar o dinheiro que precisamos Sabendo que os três de vocês saibam, talvez tudo isso ainda significa algo Tilly e Susan também Eu vou fazer o que quer Você sempre teve minha volta, Arthur Ah, talvez não sempre De qualquer forma, vamos lá Um último treino, Arthur Um último treino Cara, essa é a grande missão então, mano Tal do grande golpe Vamos ver como que vai rolar isso aí, mano Eu não sei, eu não tô botando muita fé não, mano Depois de tudo que rolou com o Dutch aí, com esse senhor, mano Que é isso, velho Estou desconfiadíssimo Capaz ele tentar se livrar da gente nessa missão Ah, lá você está Ah, lá você está Você tem tudo? Sim E aí Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Um último treino Um último treino Ah, Abigail Deve ser realmente emocionada Deve ser 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 Mano, Micah é muito babaca, né mano Ele foi um câncer pro grupo, mano Pra gangue Essa é a real Mano, não é possível que esse grupo imenso Não vai chamar atenção, cara Olha isso, velho Quantidade de gente Enfim Tô na torcida pra isso aqui dar certo Uau Tudo bem Cleet Sadie Você vai caminando por meio John Você e Arthur Vai caminando por trás O resto de vocês Seguem Micah e I E se juntem quando eles deixarem o treino Aqui ela vem Deve ser Seguem Puxa Agora? Puxa Puxa Bem Todos Estes A gente vai caminando por isso? Deve ser Deve ser Tudo fluindo perfeito, né É o grande plano Dutch Seu grande plano, mano Temos que chegar no trem Meu Deus, mano Mano, cara, vai dar ruim, véi. Vamos, mano. Acelera, Pocotó. Acelera, Bilocotó. Aí. Meu Deus. Putz, que bom que eu tô com arma aqui, mano. Tem um cara aqui do lado, véi. Vai, droga de cobertura. Mentira. Como é que eu errei, mano? Isso, Dudu. Isso, Dudu. Nossa, mano, olha o pescoço do cara, véi. Nossa, o John deve ter passado um cagaço agora que eu atirei bem do lado dele, né? Vai. Isso. Ah, mentira, mano. Aê. Mano, a gente deve... Deve ter tempo limitado pra fazer isso aqui, cara. Não é possível. Ok. Vamos lá, mano. Mata esses caras. Cara, a música tá muito louca, hein? Nossa, o cara tava caindo. Eu matei quando ele caía. Nossa, mano, é verdade, cara. Será que não era esse o plano do... Para de mexer, mano. Será que não era esse o plano desde o começo, véi? De novo o John bem na frente, mano. Deve ter passado um cagaço, véi. Fogo não é um bom sinal, hein? Explosão, muito menos. Explosão, muito menos. Explosão, muito menos. Vamos lá. Não podemos entrar no fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não de novo. Vamos lá. Meu Deus. Ai, meu saco. Ai, caraca. Ai, 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 que delícia, mano. Um armão desse, mano. Meu Deus, galera. Meu Deus. Mano, que insano. Nossa, galera. Essa arma, ela tem uma imprecisão considerável, hein? Fora que o trem tem movimento, né? Cara, é maldoso o que eu vou falar, mas vale mais a pena girar no cavalo do que nas pessoas. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que missão é essa? Tá muito da hora. Essa é a real. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, moleque. Caraca. Onde está o John? Eu tentava. Eu tentava. Ele não conseguiu. A patrulha o matou. Temos que correr. Vamos lá. Vamos lá. Antes de outra patrulha se levantar. Ah, ah. Bom, a gente sabe que isso não é verdade. Rockstar, eu vi aquela mãozinha atravessando uma parte ali do... da cela, hein? Da cela, hein? Sem não, hein? Mano, por que raios que está falando que o John morreu, mano? Ou o Dutch liberou ele e ficou de contar para a galera que ele morreu, sei lá, sangue-morte e redenção. Red Dead Redemption. Te lembra alguma coisa? Se você não fala em inglês, é a tradução, tá? Só para avisar. Meu Deus, mano. O nome da missão é o nome do jogo. Nós temos que deixar ela ir. John é... Bem, desculpa, filho. Sem John, ela é apenas bait. Tem um monte de dinheiro, Dutch. Ela é apenas uma garota. Eles não farão nada a ela. Mas eu e os garotos sabem. Nós precisamos continuar com isso, Dutch. Você sabe isso. Todo homem aqui sabe isso. Então, vamos só deixar o garoto ser feito um homem? Não é assim. O que é isso? Eu quero viver, cowpoke. Eu ainda tenho a escolha. Dutch, é apenas uma garota. Você está certo, Dutch. Micah, é me preocupar dizer isso, Arthur. Mas ele está certo. Dutch! Vamos, garota, jovens. E aí? Bem, acho que é isso, então. Todos esses anos de verdade. Vamos, Arthur. Vamos lá, gente. Você e eu é tudo que precisamos. Miss Tilly. E aí? Pegue isso. Pegue esse dinheiro, também. Pegue, Jack. E você espera um coperado, para Abigail e Mrs. Adler. Obrigado, Arthur. Você é uma boa garota. Você vive uma boa vida agora, você ouve? Tudo bem, Arthur. Eu... Caraca, eu arrepiei aqui. Mano, e a quantidade de dinheiro, velho. Nossa, a música está épica aqui, hein? Agora, ele não importa se ele fornece seu filho francês, tanto quanto ele é riqueza. Toda essa verdadeira conversa, todas as anos. Parece que sempre foi uma mentira. Ou foi uma loucura. Ou foi uma loucura. Eu acho que ele começou a acreditar que ele era o Deus, ou algo assim. Eu não sei. Eu me desculpe que você se tornou para isso. Para nós. Escute. Se você não se tornou na minha casa, eu estaria morto. E até mesmo isso, cara. Isso beats dead. Eu pensei que eu poderia encontrar um jeito para o que John, Abigail e Jack out of this mess. Para dar eles uma vida. Parece que eu deixei muito tarde. Se nós ainda pudermos pegar Abigail, talvez ela e Jack estarão bem. John, Hosea, Mac, Davy, Jenny, Sean, Lenny, Interessante ele não mencionar o Kieran, né? O Kieran era lixo para eles. Caraca, moleque. Mano, que delícia, mano. Eu estou empolgado, mas eu estou com medo do que vai acontecer. Cara, que vista linda, mano. Ei, aqui nós estamos. Vamos pôr os cavalos e viremos um plano. E aí, aqui nós estamos. E aí, aqui nós estamos. E aí, aqui nós estamos. Não é o que você quer dizer. Eu ainda posso lutar. Eu sei, Arthur, mas só faça o meu caminho, amor. É para o melhor. Que da hora aqui, mano. Deixa eu ver onde fica isso. No mapa? Beleza. Tem que subir mais. Dá para entrar por aqui? Aê. Nossa, a música está muito fúnebre, mano. Tenebroso. Ok, Mr. Milton. Onde está você? Onde está você? Você está, você cãe. Seide. E aí, Seide. O que você quer que eu faça? É para eu atirar aqui? Ó, tomei a iniciativa, hein? Aê. Que medo. E não dá para tirar o zoom, tá? Onde estão os caras? Alguém para lá. Mano, está longe para caramba, velho. Vamos, Seide. Vamos, Seide. Puxa, não estava recarregado, mano. Era para eu ter acertado direitinho o tiro. Aê. Aê. Oh, meu Deus. Aê. Foi, será? Está quase. Meu Deus. Mano, espero que ele não tenha matado ela, que ela tenha só, tipo, desmaiado. Sei lá, mano. Ok. Nossa, e esse olhar da morte, mano? É, não estou com muita opção de arma aqui, não, hein? Vai. Vai. Meu Deus. Aí, agora vai. Morre, finalmente, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Oh, o Arthur está louco, mano. Peraí, o que eu faço, velho? Não, não vai dar certo, isso aqui. O que eu faço aqui? Aí. Está ruim de atingir ele daqui, ó. Vamos matar o resto, tá, hein? Ali também. Mentira que você está vivo, cara. Nossa, usar essa arma para isso aqui, está tenso, mano. Aí, pelo menos o da... Aí, matou, matou. Eu ia falar que pelo menos o do da testinha e ia pegar, né? Alguém aqui em cima. Meu Deus. Ok. Nossa! Meu Deus. O que aconteceu com a tua cabecinha, hein, meu senhor? Ok. Ok. Senhoras, vamos sair daqui. Calma, Sr. Morgan. É bastante um risco. Claro. Tuberculose. Eu estará morto em breve. E você está com a mim, Sr. Milton? Você estará morto, claro. Mas eu vou ficar bem, Sr. Nós oferecemos você um negócio, Sr. Morgan. Você deveria ter feito. Eu sou um louco, Sr. Milton. Não todos vocês têm tantos meninos. O meu Mica Bell... Mica? Você quer dizer Molle? Molle O'Shea? Eu usou um pouco de confiança, Sr. Morgan. Eu sou um bello. Eu soube o meu Mille. Eu soube o meu Mille. Mille. Eu soube o meu Mille. Eu soube o meu Mille. Eu soube o meu Mille. Mr. Morgan? Eu posso te dizer um chão de chão, Mr. Milton. Mano, o Micah... Nossa, mano... Cara... Que vontade de arrebentar aquele imbecil, mano. Chegar só dando um tiro na testa do Micah, mano. Vai! Ali também? Vai! Meu Deus! Ai! Mano, não para de surgir esses caras, velho. Que isso, mano? Boa, Arthur! Recarrega. Recarrega. Vai! Ali! Ok, mano. Nossa, que cena linda de morte. É, eu vou ter que ficar nessa arma mesmo. Preciso usar um item. Aí... Vai! Morre, mano! Aê! Vai! Morre, mano! Aê! 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 Arthur, não há tempo. Há tempo. O que aconteceu com John? Onde está John? Eu não... Eu acho... Arthur. Ele... O que? Ele foi morto ou ele foi capturado. Eu me desculpe. Não! Abigail, eu estava no trem e eu não vi. Não! Escute. Nós temos Jack. Ele está segura. A senhora Adler vai levar você para ele. Mas... John... Eu quero que você conheça isso. Ele amou. Ele amou. Ele amou e Jack, ele amou. Ele não foi perfeita, mas ele foi morto. Você tem que ir pegar aquele garoto. Vamos, sai daqui. O que? Arthur, o que você está fazendo? Eu tenho que ir fazer um pouco conversa. Antes de me ficar mais cansado. Não, Arthur... Não você me desculpe, Arthur. Não, Arthur. Não, Arthur. Não, Arthur. O que você está fazendo? Beleza isso, eu não precisava mais. O que é isso? Tem uma caixa em cães, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em uma caixa. A caixa de duches. Tudo nosso dinheiro. Eu sei que John disse que eu sabia onde estava. Abigale Roberts. Always was a good thief. That you was? Get out of here. Cara, essa música não... Tá muito alegre, cara. E eu tô com receio de que vai... Nossa, vai ter uma parada muito tensa agora, mano. Tchau. 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 Vocês rãs. Todos vocês. Parece que o Mark estava bem perto da Milton. O que você está falando, Cowpoke? Você está falando... Isso é uma mentira. Dutch. Dutch. Pensar sobre o futuro. Milton me disse. E você acredita em ele, Black Lung? Você acredita em ele? Tudo faz sentido agora. Não. 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 Dutch. Pensar. Dutch. Fique prático agora. Dutch! John? Você me deixou. Você me deixou para morrer. Meu garoto. Eu não tinha uma escolha. John, eu não... Você... Eu não tinha uma escolha. Você me deixou. Todos vocês... Você escolha seu lado agora, porque isso está terminando. Todos os anos, Dutch. Para esse... Neste. Fique prático, Cowpoke. Fique prático. Fique prático. Fique prático. Fique prático. Fique prático, Sr. Bell. E deixe sua arma. Fique prático. Fique prático. Feisty. Ah... Quem entre você... está aqui? E quem está me defendendo? E quem está me contraindo? visionou? Bel, eu vou aqui. Pense. Pense para você. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Coloque suas armas. Pense. Você está pronto, John? Sim. Todos, se descanse. Eu tenho que sair de suas ruas. Eu tenho que sair de frente. Tem um cara lá longe Meu Deus Vai, John Meu Deus, cara Cara, o Dutch me decepcionou tanto, mas tanto, mas tanto, mano Esse Micah, mano Meu Deus Não há tempo, nós temos que voltar Eles estão indo, Arthur, vamos lá Arthur, você vai primeiro Abigal, Abigal está segura Então é o Jack Onde estão eles? É o Sadie E o Copperhead Lando Obrigado, irmão Eu quero que você não se veja de volta Como eu disse Meu Deus Mano, que bom que o Milton morreu Agora só falta o Micah Aqui, né Aqui, né Eu preciso Aqui Morre, mano Vamos, irmão Vamos, irmão Vamos Vamos Mas o dinheiro O dinheiro Abigal me deu a chão Abigal me deu a chão Eu vou para lá Eu vou para lá Eu moro em cinco minutos Eu tenho uma família Que é mais importante Ah, talvez você está certo Mas... Você quer o dinheiro? Você vai para lá Eu tenho que ir para minha família Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, mano Vai Morre, mano Tô apertando aí Aí, beleza Foi Vai Só essa arma Vai, atira Tô apertando Aí, foi É É, não rolou Nossa, ficou meio bugado aqui o Olho da Morte Eu tenho que sair daqui É tudo que eu posso Vamos 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 Não temos tempo para isso Não agora Nós não vamos todos fazer Vamos Agora Agora Eu vou pegar eles Isso vai significar muito para mim Por favor Não há mais tempo para falar Vamos Vamos Arthur Go Go to your family Arthur Get the hell out of here And be a goddamn man Você é meu irmão Eu sei Eu sei Eu sei Meu Deus Meu Deus O que que eu faço, mano? Ha, não tem nem o que fazer, velho Não tem nem o que fazer Carrega Carrega Meu Deus, mano. Apanha, cretino, véi. Não. Nossa, belo murro, mano. Aí, ô cretino. Para, véi, de bater em mim. Meu Deus. Caraca, mano. Que isso? Micah é infinito, mano, de vida. Já deu, hein, queridão. Nossa, véi. O bicho é muito resistente, mano. Para. Parou, parou. Para, mano. Panha, véi. Para, mano. Sai fora. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Oh, velho. Não vai chegar a essa ferramenta. Não vai chegar a essa ferramenta. Não vai chegar. Você perdeu. Meu amigo morto. Você perdeu. Não vai chegar a essa ferramenta. Meio morto. Meio morto. Para, mano. Mesmo... Mesmo... Mesmo, meu fracasso... Bem, não vai chegar a essa ferramenta. Ou seja, eu morro. Oh, Arthur. É terminado. Ah, Dutch. Ele está bem. Você sabe, e eu conheço. Ele está morto. Ele está morrendo. Ele está falando louco. Ele está lá no rosto. Eu lhe dei tudo o que eu tinha. Eu consegui. Ah. Vamos lá. Dutch. Vamos lá, amigo. Nós conseguimos. Nós ganhamos. Vamos lá. Nós conseguimos. John fez isso. Ele é o único. O resto de nós. Não. Mas eu tento. No final, eu morro. Vamos lá. Vamos lá. Nós conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Dutch. Vamos lá. Mano, o Dutch, cara, que decepção absurda, mano. O cara disparado que mais me decepcionou nesse jogo foi o Dutch. Era pra ser um grande líder, mano, e no fim ele foi um lunático covarde, né? Que é isso, véi. E eu queria muito ter metido uma bala na cabeça do Maika, mano. Ele merecia, tipo, muito, 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 muito. Amidos 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 Cresce o amor Alguns anos depois... A vida não para Isso foi perto Muito perto Nós trouxemos esse problema em nós mesmos Por nós, você quer dizer eu Não é eu que ele foi derrubar Parece que ele merece chutar Eu tenho certeza que ele foi Mas eu estou pensando, não é hora de você parar de ser o homem que faz suas decisões? Eu estou tentando Você é? Eu acho que sim Temos que encontrar algum lugar para descanso Fique quieto Talvez isso foi certo Talvez nós deveríamos ir para Tahiti Isso é isso com você? Tahiti ou matando? Vamos, John Por favor, tenta Tentando o que? Temos que viver em algum lugar para mais do que apenas alguns meses Ok Vamos ver O que nós podemos encontrar em... em Strawberry O que você sabe sobre a Strawberry? Eu sei que eles gostam de bons, honestos e trabalhadores Tentando muito mais do que os mortos Tentando muito mais do que os mortos Então, faça-se bom e honesto Eu estou sempre honesto Talvez não sempre bom Mas eu estou sempre honesto Eu estou sempre honesto Os livros são Jacks E... Bem... Talvez ele está fazendo a maior parte da leitura Mas ainda Você é uma influência ruim de sua mãe Boa Boa? Desculpa, senhor O que foi isso? Eu disse que você é uma influência ruim de sua mãe Que livro? Que livro foi isso? Que livro foi isso? Você sabe, aquele novel de Dime Ou... Boy Calloway e os homens da luna Ou... Qualquer que foi Eu vou fazer o meu melhor para encontrar um melhor material de leitura Isso é o que você gostou, então? Os históricos? Os históricos? O que é isso, senhor? Você gostou das histórias do O Oeste? Não tanto... Mais... Eu estou lendo sobre os knights Você sabe... O O Rádio... O reino? O reino? Qual é o nome dele? Tem o reino Arthur E tem o senhor Lancelot E a senhora Guinevere E um monte de outros Esses nomes... Eu... Eu... Você sabe o que? Então eu Cara... O Arthur, mano... Peraí que a gente não conseguiu nossa redenção, mano... Queria ter matado o Micah... Por que você não saiba apenas aqui? Eu vou ir ver o tipo de trabalho honesto que eu posso encontrar Grave digging... Ou... Polishing alguns caras ricos... Ou algo assim Eu também Ver se eu e o garoto podemos encontrar algum trabalho de leitura Ou algo Fale com o lojista... Galera... O vídeo está longo pra caramba... Eu vou encerrar ele por aqui... Eu acho que a gente encerrou o capítulo 6 já... E estamos no primeiro epílogo... Porque o game... Vai até o capítulo 6... Então com o Arthur... E a gente tem dois epílogos... Pelo visto a gente vai controlar o John agora... Não sei se no epílogo 2 a gente controla algum outro personagem... Mas enfim... Espero que vocês tenham curtido o vídeo... Se puderem deixar um gostei e compartilhar... Eu agradeço... Tamo junto pessoal... Eu vou ficando por aqui... É isso aí... Valeu... Falou...